Da estrada de terra, as grandes avenidas, das plantações aos mercados, do campo à cidade. Todos somos agro. E o agro somos todos nós. Estamos conectados, não separados. Somos parte de um mesmo sistema que se complementam e se fortalecem. Porque o que acontece no campo afeta a cidade. Por isso, valorizamos a diversidade e a riqueza que cada um desses mundos oferece. A força do homem do campo, aliada à tecnologia, nos mostra um novo mundo. Um mundo incrível. Feitos juntos. Com qualidade de vida, produtividade, sustentabilidade. Show Safra 2024. Conectando o céu e a terra. O sonho e a realidade. O hoje e o amanhã. Conectando os mundos.